Em Simonésia, três pessoas foram presas, suspeitas de cometerem o crime de tráfico de drogas, né? Pasta base de cocaína, maconha, a gente vê ali na foto, balanças de precisão e material para embalagens das drogas foram apreendidos. Dentro do caio, o Roberto Tomás vai contar sobre isso. Por favor, Tomás. Nico, a situação é a seguinte. A polícia militar rodoviária fazia o patrulhamento de rotina na região de Simonésia ao abordar o veículo com três passageiros. Um deles demonstrou uma insatisfação com a abordagem. Os militares não entenderam muito bem aquela situação, pediram para que eles desembarcassem e dentro do veículo fizeram um pente fino, procurando se alguns objetos ilegais, armas ou drogas. Não deu outro, Nico. Encontraram porções de substâncias semelhantes à maconha e também à cocaína, além de um balanço de precisão, que configura aí o tráfico de drogas. Os militares perguntaram para dois deles, vocês moram na cidade de Simonésia? Sim, eles responderam, pediram para ir até a casa. Na casa descobriram que eles guardavam outras quantidades e porções das mesmas drogas. Foram apreendidos três barras de substâncias semelhantes à maconha. Na casa do outro indivíduo, mais três, totalizando seis barras que você acompanha aí na tela. Também balanço de precisão, outras porções de cocaína e também todo o material que foi apreendido, foi entregue na delegacia. E os três jovens, um de 18, outro de 27, outro de 29 anos, foram presos em flagrante delito. É, Tomás, a gente viu aí na imagem que é muita coisa, né, que foi apreendida, né? Ainda pasta base de cocaína que eles têm depois, a própria polícia vai dizer que isso aí se multiplica, né? É, tirou de circulação, é sinal que pelo menos está amenizando alguma coisa em termos de violência, porque isso aí é plano de fundo com muita coisa. Obrigado a Roberto Tomás, daqui a pouco ele está de volta com a gente aqui.